A famosa abelhinha Maia está de volta. Dessa vez, ela e seu amigo Willy são recrutados para uma missão ultra secreta, cuidar de uma semente sagrada e entregá-la ao seu novo lar, no topo da misteriosa montanha bonsai. Mas claro que essa missão não ia ser tão fácil, né? No caminho, eles são surpreendidos quando descobrem que a semente, na verdade, é um ovo, que choca e deixa Maia e Willy cara a cara com uma princesinha. A missão agora passa a ser uma grande aventura. Bora? A missão agora passa a ser uma criança.